Vê se pega no trânsito Tem que aprender a jogar Quem foi que disse que o brilho da sua alma Você mostra em qualquer lugar Tem que escolher a dedo Tem que deixar pra lá Tem que ter ginga, vermelhejo Segurar aquela onda pra não se afogar Vê se pega no trango Tem que aprender a jogar Quem foi que disse que o brilho da sua alma Você mostra em qualquer lugar Tem que escolher a dedo Tem que deixar pra lá Tem que ter ginga, vermelhejo Segurar aquela onda pra não se afogar E tudo acaba em samba Quem não gosta em samba É no swing da corda bamba Que se aprende a se equilibrar Se a guerra não é fria Se atrás da gente vem mais Segura na mão de Deus Cai no samba e vá Bota, pê, me samba, pê, me samba O samba é do bem, o samba é do bem Tem um pincel, não faz você um pintor Não tem como saber se você nunca são cor Eu só sei que, né, preciso trocar Eu te ensino a fazer rap, quem me ensina a namorar Amor, diz que te ama, me chama pro curtiço Deixa eu provar o canal, feitiço de Rita Bragana Fazer rap não é brinquedo, mas a gente brinca E faz o nosso lindo Quem fala que fez, quem fala e não faz Quem fala demais, é incapaz de ouvir, de sentir Então que tal carinha? No que tal maninha? Fazer tudo o que quiser, a casa é nossa neguinha O sangue é do bem, demorou o bem que tem Meu bom, pode, sacou, uma frenta Patrícia e Bargringa, que que a me diga Bota o pé que eu boto o pé, não sente a ginga Bota o pé no samba, bota o pé no samba Bota o pé no samba, bota o pé no samba, vem O samba é do bem O samba é do bem